Terminou hoje o 10º Congresso Nacional dos Metalúrgicos da CUT, realizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante uma semana, delegados representando metalúrgicos e metalúrgicas de todo o país discutiram os desafios para o país e organizações sindicais. O repórter Zomiaghi acompanhou o encerramento. Metade dos metalúrgicos tem menos de 35 anos, mas eles eram poucos no 10º Congresso da Confederação Nacional de Metalúrgicos da CUT. Por isso, o novo diretor de juventude da entidade diz que é preciso mudar a forma e o conteúdo da comunicação para atraí-los para as lutas sindicais. Hoje a linguagem que a gente tem é formal, é mais para os dirigentes que já estão ali há muito tempo. Na verdade, o sindicalismo, nas nossas bases, ele está, assim, posso dizer que está um pouco antiquado. A gente tem que renovar, a gente tem que melhorar. Então é por isso que eu vejo que os jovens não venham, porque a linguagem que hoje é feita nos sindicatos não é diretamente para os jovens. Além da juventude, os metalúrgicos também darão ênfase às questões das mulheres, negros, LGBTs e à luta contra a reforma previdenciária. Nós continuamos a intensificar a discussão da indústria, o plano da indústria construído, inclusive, pelo Instituto da Indústria. Discutir a questão de sustentação das entidades sindicais, reforçando o sistema CUT, mas também reforçando a sustentação da CNM CUT e junto à sustentação dos sindicatos. A outra questão é a das questões das políticas permanentes, que é a discussão racial, questão das mulheres, e entre elas está intensificar pautas nas convenções coletivas da igualdade racial. As mulheres estão entre as mais prejudicadas com a chamada nova previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Com isso em mente, as metalúrgicas estão alertas para barrar a aprovação. Primeiro, o sindicato tem que começar a organizar a base e a gente trazendo ela para o movimento, começando a dar munição para ela, para saber aonde ela vai ser afetada, no que a gente pode ajudar ela. Então, é um movimento de base, movimentos sociais que tem a inclusão da mulher para poder a gente lutar e conseguir vitórias. Nós mulheres temos que denunciar todos os assédios que existem dentro do chão de fábrica e não ter medo. O sindicato está aí para defender o direito delas, das mulheres. Com essa reforma que houve aí, tanto da terceirização, a reforma trabalhista, e o mais grave, que é a reforma da previdência, quem vai perder com tudo isso somos nós mulheres. Então, nós não temos que aceitar isso. A exemplo do governo Temer, Bolsonaro tenta estrangular financeiramente os sindicatos, mas os metalúrgicos afirmam que, para isso, terão a resistência dos trabalhadores. Ao contrário do que muita gente acredita, que o movimento sindical vai sumir porque estão estrangulando financeiramente o movimento sindical, os metalúrgicos do Brasil, mais uma vez, mostraram que são capazes de superar momentos de dificuldade. Para os metalúrgicos da CUT, a luta pela liberdade do ex-presidente Lula é uma luta pela manutenção da democracia e uma necessidade econômica e política da classe trabalhadora. A gente precisa do nosso companheiro solto para a gente conseguir avançar em todos os pontos. Se o Lula volta a ser presidente, ou que nós ganhamos uma eleição em 2022, onde nós possamos ter um novo governo, olhando a democracia, olhando a participação das pessoas, o que nós construímos agora significa o futuro para o Brasil. Ele levou luz para todos lá no final do mundo, certo? Criou as bolsas, deu um lá para a família mais carente. Então, a nossa única saída que a gente vê hoje é o nosso líder, estar solto para a gente voltar a ser feliz novamente. Cura livre! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto!